Que erro hoje vocês agradecem por ter acontecido na jornada de vocês? Você tá com tempo hoje, gente? Vocês estão todo mundo com tempo aí pra gente poder... Pô, cara, a gente já furou muito pneu, né? Literalmente. Pior que a gente é muito azarado com pneu, não sei o que acontece. E a gente voltando agora da Alaska, tava chegando na Flórida, aí furou pneu de novo. Mas vocês que trocam, ou vocês vão pra borrachinha? Não, agora eu já sou. Trocou em 15 minutos, fiquei chocada. Falei, gente... Não é um carro, né? É um caminhão. Poxa, mas então eu vou contar uma história literal. Nosso primeiro, literalmente, pneu furado da nossa viagem foi... A gente tinha acabado de pegar uma van, né? Nunca tínhamos vivido em um motocicleto. Advogados, não tinha nem ideia. Começamos a dirigir e aí a gente chegou numa estrada que chama Carreteira Austral, no Chile. Que é uma estrada maravilhosa, mas muito ruim, né? Muito rípio. Então é uma estrada difícil. De chão, assim, pedra e tal, né? E nessa estrada a gente teve o nosso primeiro pneu furado da viagem. E fomos lá, né? Epa! E aí, pô, não tinha... Enfim, você sabe que precisa da ferramenta, né? Do step pra trocar o pneu. Mas a gente não olhou isso. A gente falou, vamos viajar de motorhome. Para! Chegamos pra trocar o pneu. Vamos trocar o pneu. Onde fica o step? Não sabia nada. Daí, beleza. Precisava da chave de roda pra trocar o pneu. Onde fica a chave? Não tinha chave. Não tinha uma chave de roda. Aí, pô, não tinha nem como começar a trocar o pneu, que eu nem sabia onde ficava. Aí a gente ficou parado, assim, daí do nada para uma pessoa, né? Um chileno. Daí ele parou. Daí eu falei, cara, eu não tenho a chave. Daí ele, não, eu não tenho a chave. Daí eu falei, pegou. Daí eu falei, eu não sei onde fica o step. Daí ele, não, fica provavelmente embaixo. Ah, tava lá. Daí tirou o step. Tiramos o pneu furado, colocamos o step, o step tava furado. A gente não checou isso, né? E aí, a gente postou esse vídeo no YouTube, algumas pessoas, minoria, nos xingando, né? Falta de preparo. É muita falta de, vocês não sabem o que estão fazendo. Ai, sempre tem uns. E foi mesmo, né? Foi literalmente um pneu furado que a gente, naquele momento, não tinha analisado tudo que a gente tinha que ter feito pra nossa viagem ter saído como esperado. Mas também... Depois disso... Eu não posso falar palavrão, né? Mas eu ia dizer... Mas também, tá tudo bem. Tipo, não chequei mesmo e fui, né? Eu não precisava estar com aquilo. Seria bom ter checado. Mas a gente conseguiu trocar o pneu, né? Acho que o aprendizado que a estrada nos deu também é que, cara, as coisas vão acontecendo pra você, de alguma forma, ao longo da sua jornada, né? Depois disso, a gente comprou uma chave de roda, gente. Então, esse pneu furado, a gente aprendeu a estar preparado e não ficar dependendo das pessoas, porque teve um outro pneu furado que a gente teve, que a gente tava no meio do nada. E se a gente não tivesse chave de roda, íamos ter ficado super na mão. Então, depois desse episódio, a gente sempre vê se o step tá bem e se a gente tá com chave de roda. Maravilhoso!